Simbora continuar, minha gente, vamos aqui selecionar agora o próximo level, né, a próxima fase aqui, o próximo mundo. Vou puxar aqui de baixo pra cima, pra ficar mais fácil. Nós fizemos aí, é... antes... deixa eu ver aqui, peraí. Odin, foi Odin, galera. O próximo agora, deixa eu ver se tá disponível, está disponível, é Noc, o planeta Noc, seguindo aqui na sequência dos planetas aqui das fases, né, vamos lá. Clicou, eu vim um pouquinho mais pra cá, que eu não tô centralizado ali na facecam. Noc, planeta Noc. Olha só, já fase com nave. Fase com navezinha. Dependendo em quem a gente atirar, a gente vai fazer um objetivo. Inclusive, lancei uma bomba ali. Por que que você tá indo pro lado? Vem pra cá. Cuidado aí, por favor, cuidar aí do... Cuidado aos torpedos ali disparados, sai. Ó, se eu detonar 15 naves, eu vou fazer um dos objetivos, né. Aquela ali do Coringa, eu provavelmente vou fazer um objetivo, se eu destruir. Olha, eu não tô muito afim de detonar 15 naves não, galera, porque eu quero fazer isso depois no 100% da fase, tá. Fica muito melhor. Só que eu fui detonado aqui, né. Vamos, sai daqui. Vamos lá. Preciso continuar. Só esperar acabar a fase. Só esperar acabar. 11. Eu já estou no território de perigo aqui, já. Vamos. Vamos. Nossa, eu não consegui passar no meio de nenhum círculo. Eu não passei no meio de nenhum círculo, galera. Agora eu passei. Lancei uma bomba. Pronto, pegou todo... Ih, peguei todo mundo e me pegaram também, né. Vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa. Acelera, acelera. Acelera, acelera. Vamos. Esse planeta Nokia aqui, eu não lembro de qual lanterna é esse planeta, galera. Eu não lembro, pelo menos agora. Não pega não, é a carta do Coringa. Isso aí tudo para a fase ficar limpinha para eu fazer tudo bonitinho depois, né. Pronto, acabou. Pronto, consegui passar sem fazer nenhum objetivo, além de simplesmente passar a fase, né. Vamos lá. É o medo... Já até comentaram uma vez, né. O medo da Raposa Verde é pegar os minikits, né. Mas é porque eu prefiro deixar a fase sempre limpa, galera. Sem pegar nada para quando eu for fazer a fase 100%. Isso me ajuda muito. Vamos lá. Segunda parte da fase, simbora. Deixa eu ver o que eu preciso fazer aqui. Provavelmente montar alguma coisa, óbvio. Puxar ali. Eu acho que você consegue puxar. Ah não, tem que puxar para trás, espera aí. Pronto, foi. E agora aqui... No caso, a investigação. Pode ser o Ciborgue, né. Ou eu acho que o Caçador de Marte também. Eu estou segurando aqui o botão para ele trocar. Vai, Ciborgue. Eu não entendi, não. Espera aí, espera aí. Espera aí. E eu acho que o meu emulador desconfigurou aqui os botões. Na verdade, não está funcionando, né. Ih, galera. Deu alguma coisa aqui. Mas, rapaz. Por que não está trocando personagem? Um de três do Batman ali. Galera. Alguma coisa aconteceu? Que eu não estou conseguindo mexer aqui nos personagens? Espera lá. Vamos de novo. Não ainda... Eita. Não, espera aí, galera. Espera aí, espera aí, espera aí. Pronto, galera. Por alguma razão, estava bugado aqui o level. Eu dei o replay na fase e já consertou. Já dá para trocar de personagem. Vamos lá. De novo, mesma coisa. Montar aqui. Puxar aqui com o Ciborgue. Puxei para trás. Muito bem. Agora aqui eu vou trocar o traje. Agora está funcionando. Está vendo? No caso, é o traje de investigação. Eu acho que o Ciborgue tem. Eu acho. Não, eu acho que ele não tem, não. Sonar. Espera aí. Não, acho que ele não tem, não. Não, aqui é camuflagem. Espaço. Não tem. Então, no caso, não é o Ciborgue. Vamos trocar aqui. Vou colocar o caçador de mágica, porque ele tem a habilidade de investigar, pelo menos até onde eu lembro, né? Olha lá, ele tem. Beleza. E fiz até bem, porque ele vai ter que derreter. Derreter? Não. Aqui é traje magnético do Ciborgue. Vou ter que trocar aqui novamente para o Ciborgue. Vamos trocar aqui para o traje magnético. Muito bem. Agora vai ter que puxar aqui, ó. Espera aí. Volta um pouquinho para trás. Aí. Opa. Voltou demais. Aí. Pronto. Tá certo. Puxou ali e liberou o caminho para a gente. Vamos, Flash. Vem comigo. Cuidado por essa caixa, galera. Agora aqui tem que... Aqui eu acho que tem que passar voando, galera. O Ciborgue, eu acho que o traje espacial dele voa. Não voa, não. Eu acho que não com a bateria não carregada. Então, nesse caso, caçador de Marte, porque ele voa. Pronto. Resolvido. Agora eu vou ter que ajudar os meus amigos lá a passarem, né? Aqui. Detectar ali. O que que é? É para derreter dessa vez, ó. No caso, eu vou ter que segurar aqui. Levar até ali. Boa. Agora aqui nessa caixa de tecnologia. Vamos lá. Vamos ter que fazer um hackeamento aqui. Puxou para o lado. Esse aqui puxou... Pera aí. Eu acho que é melhor eu fazer o amarelo. Puxou para aqui, puxou para aqui, puxou para aqui, puxou para... Pronto. Tudo certo. Consegui passar por todas as linhas. Muito bem. Plataformas foram postas ali. A gente consegue passar ali com o Flash. Vamos nessa. Aqui é para explodir. Pera aí que é para fazer isso aí mesmo. Só que tem capangas aqui. Eu ainda não sei que lanterna que é esse planeta. É um roxo aqui, ó. É da Índigo. Índigo 1, acho que é. Um negócio assim. Não lembro agora, galera. Vamos lá. Colocar aqui o ciborgue. Traje de demolição. Pronto. Precisa explodir aqui, ó. Vai de perto, Flash. Pera aí. E agora tem que investigar novamente. Nesse caso aqui, novamente. Caçador de Marte. Trocar aqui o de personagem. Girou. Vai, eu estou girando aqui. Pronto, foi. Para o outro lado. Ô, rapaz. Agora foi. É porque eu estava segurando o botão ainda. Pronto. Desse lado aqui também. Não precisa ficar segurando o botão. Beleza. Até então, tudo bem. Até então, tudo bem. Vem comigo. Passamos ali direto. É, Índigo 1. Está certo. Vamos lá. Vamos deter aqui os capangas dela. Pronto. Mais um aqui. Beleza. Pegamos todo mundo. Aqui tem algo para explodir. Eu imagino que tem a ver com a missão. Aliás, o Flash, eu não estou usando muito Flash. Eu estou usando mais o Caçador de Marte. E o... Ciborgue. Então, eu vou deixar os dois aqui. Sabe aí. Pronto. Construção. E girar. Na versão console, que eu me lembre, tem um caminho para a gente seguir aqui, né? Tipo, o caminho correto, né? Não sei se vai ser o caso aqui. Será que vai ser o caso? Eu acho que vai ser o caso, hein? Eu acho que vai ser o caso. Ele não deve estar abrindo essas três portas por nada. Aliás, quatro agora, né? Tá, eu lembro mais ou menos aqui. Saí aqui. Aí, no caso, eu acho que eu tenho que voltar aqui de novo. Deixa eu ver. Saiu ali. Exatamente, galera. Agora tem que ir no outro aqui na frente. Peraí. Esse aqui, ó. Boa. E agora, de novo, aqui. Pronto. É uma sequência para abrir aqui a portinha, né? Vamos nessa. O caçador de macho correndo ali. Pronto. Essa parte da fase foi. Passamos. The Underground Caverns. Sei lá. Cavernas. Levo completo. E agora a última parte dessa fase. The Indigo Power Battery. Vamos lá. Basicamente é só para lutar com a Indigo, né? Cadê ela? Ali. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vai, ô Cyborg. Me ajuda aí, Cyborg. Ela está me dando uma surra aqui. Ih, saiu voando. Saiu voando. Obviamente vai trazer uns capangas aqui para a gente enfrentar. Olha essa parte aqui. Peraí, Flash. Não é nada contra, não. Mas eu prefiro fazer isso aqui com o caçador de Marte. E na forma dele gigante, meu amigo. Que aí a gente fica muito mais poderoso. Construiu alguma coisa ali para aprisionar a gente. Aprisionou o Flash. Vamos lá. Ah, ele grandão. Ele não tem a habilidade de... De investigar, né? Pronto. Agora vamos derreter isso aí. O ruim é que você tem que segurar... Não, o que eu fiz? Não! Não faz nada, não. Pronto, ó. Você segura aqui, leva até lá. Pronto. Pronto, libertamos o Flash. Provavelmente libertamos o Flash para fazer construção aqui, né? Vamos lá. Enfrentar ela de novo. Vamos com o caçador, porque o caçador de Marte, ele tem invulnerabilidade, né? Olha lá, ela nem consegue tirar a vida dele, ó. Vamos lá, quase lá, quase lá. Quase lá, quase lá. Quase lá, boa. Pronto. Pronto. Tá, agora ela tem uma marretona ali. Que ela vai tentar acertar a gente, é isso? Provavelmente, né? Calma aí. O que eu tenho que fazer? Pronto. Ela começou aqui a tentar acertar a gente. Acho que na verdade é acertar o Flash, né? Nossa, até ela treme demais, galera. Mais peças para a gente terminar ali o... O... A lanterna, né? Pronto. E agora provavelmente é a última parte dessa batalha. Vai, 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 vai. Quase lá, quase lá, quase lá. Nossa, faltou só um pouquinho. Faltado só um pouquinho. Vamos lá, de novo. Prentar os capangas. Faltou só um, peraí. Vai, caçador. Boa. E agora ela construiu uma... Parede com correntes, vai prender o Flash. Cara, por que ela cismou com o Flash? Ela não gosta do Flash de jeito nenhum. Vamos lá. Ciborgue. Traje de demolição, porque ali vai ter que explodir, né? E agora aqui, mirou, segurou. Prontinho. Explodiu ali. Flash. Vai, amigo. Vai, amigo. Pronto. Construiu ali, beleza. E eu acho que acabou. Acabou. O Flash pegando tudo pra ele. Vamos lá. Continuar aqui. Torre de observação. E beleza, voltamos de novo pra poder selecionar o próximo planeta. Planeta. Planeta.